Eu moro em um lugar Verde azulado junto ao céu arrogeado Onde o sol vai se esconder A casa é bem modesta, sem pintura Mas é uma gostosura de lugar pra se viver A aurora vem raiando perfumosa Até as flores ficam prosa Principando a se mexer De noite o clarão da lua cheia Deixa a cor de mel de aveia Os pingos de ouro vai atrever De noite o clarão da lua cheia Deixa a cor de mel de aveia E os pingos de ouro vai atrever As plantas são Não é como a natureza Cresce e dá que é uma beleza Sem precisa socorrer A voz sai da garganta De repente Pois o coração da gente Vive alegre como quem Canta a passarada A gente escuta A cachoeira lá na gruta O galinho galisseu O vento é como as cordas da avião Tira acordes que consola Tira acordes que consola Resvalando no sapé O vento é como as cordas da avião Tira acordes que consola Resvalando no sapé Tira acordes que consola 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 Esta noite, será uma noite cheia de prazer Será uma noite cheia de querer Pois a lua apareceu esta noite Esta noite, tu me darás o amor Esta noite, nas escondidas eu serei o que roubou Teu carinho amanhecer desta noite Esta noite, será uma noite em que serás mulher Será uma noite de se entregar ao amor Ai, esta noite Esta noite, terás o meu amor ao despertar Sabendo na verdade o que é amar O momento há de chegar Esta noite, esta noite Esta noite, nós dois caminharemos junto ao mar Esta noite, onde o sol e o arco-íris brilharão Nosso amor alcançará Esta noite Esta noite, será uma noite em que serás mulher Será uma noite de se entregar ao amor Ai, esta noite Esta noite, será uma noite em que serás mulher Já chega o amanhecer O amor que despertou em ti Traz carinho ao fim Pois sinto tanto o calor Pois sinto tanto o calor E por isso sou feliz Oh, 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 esta noite Esta noite Tu me darás o amor Esta noite Esta noite As escondidas eu serei o que roubou Teu carinho amanhecer Desta noite 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 Amém.